Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Vlog Teste Motors. Hoje eu tô assim, ó, de chofé. Hoje a gente vai buscar a Pajero na revisão, mostrar tudo que fez no carro pra vocês e ver se a gente faz mais alguma coisa divertida por lá. Depois da vinheta, mais top do YouTube. Bora! Bom dia, pessoal! Estamos em Feira de Santana. Tô aguardando o Xan. Eu tinha que vir hoje buscar o carro de minha mãe, galera. A Pajero veio fazer a revisão, que tava abandonada, um monte de coisa pra fazer. Suspensão tava... várias buchas estouradas. Vou tentar botar os videozinhos que o mecânico mandou. Filtro vencido, pastilha de freio, líquido de arrefecimento. Dá uma geral completa, já que minha mãe é relaxada com manutenção do carro. Pelo menos, fico seguro de que não vai ter nenhum problema, que ela vai poder rodar bastante tempo sem maiores preocupações. O carro provavelmente só vai ficar pronto de tarde. Aí eu aproveitei a carona, que o Xan tava vindo em Feira, trazer pele pra... a namorada dele, pele pro... pro médico. E vim de carona. Aí vou fazer uns rolês aqui, vou mostrando pra vocês. Vai ser um vlogzão raiz. No final do vídeo tem a Pajerona. Vou mostrar a oficina que a gente faz manutenção aqui em Feira, que é bem legal. E... confere aí que o vídeo hoje vai tá show de bola. Valeu! Ei! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Comprou no remédio! Traganeira! Essa é a vida que nós temos. Galera, outro dia já. Alguns dias depois, inclusive, acho que eu fui lá, era na sexta. Hoje é segunda-feira. É... não consegui gravar mais nada pra vocês. Cheguei na oficina, o carro não tava pronto na hora certa, faltava fazer um monte de coisa ainda. Inclusive os pneus que tava lá, ainda ia pra outro lugar pra botar pneu. Aí eu me estressei, não filmei nada, não mostrei nada. Mas hoje eu vou falar pra vocês tudo que a gente fez aqui no carro. Quanto foi, que é o mais importante pra você saber. Quanto custa manter um carro assim. E eu tô indo ali no meu amigo Luiz Pneus. Vou botar os pneus no lugar. Jogar pra posição correta, os da frente, os do fundo. E aí... Vou mostrar pra vocês e aí a gente conversa detalhes do que foi feito no carro. Tudo certo? É só estacionar ali que eu já começo a explicar a vocês. Aí galera, já cheguei aqui em Luiz. Por onde tá... Tá dando o grau já. É... Aí o que é que eu vou fazer, galera? Vou pegar os pneus novos que eu comprei. Os dois novos. Vou armar na frente. Esse daqui vai voltar pro fundo. Que é o step. E aqui não vai mexer em nada. É só calibrar e alinhar o carro direitinho. E aí... E aí vai ficar beleza. Os pneus tão ali dentro. Esse aqui tá bom, tá vendo? Esse pneu tá bom, bom, bom. Agora esse pneu aqui é o step. E inclusive ele tá vencido já, esse pneu. Mas ele vai continuar vencido no step. Esse aqui o brother já vai desmontar. Esse aqui é o que tá estragado. Esse aqui rasgou aqui. Eu fiz uma... Fiz uma... Fiz uma milhaçada. Mas não fica legal. E aqui os pneus novos que eu comprei. Comprei na Pneustor. É um chinês. Mas... O pessoal fala muito bem dele. Vou testar porque o Pirelli meu tá muito caro. Muito caro mesmo. Então deixa eu aproveitar que tô aqui enquanto o pessoal tá ajeitando isso. Falar pra vocês o que foi que a gente fez de revisão nela. E quanto foi? Ó, como vocês sabem, esse carro é da minha mãe. E ela é bem... É... Como é que eu vou dizer? É... Relato? Não é a palavra? Manutenção de carro. Só faz se eu fizer. Aí já tinha bastante tempo que tinha passado na data de fazer a manutenção. Inclusive a manutenção básica de óleo, por exemplo. Já tinha passado 7 mil quilômetros. O óleo tava bizarro. E ela dizendo que não tinha tempo de levar a coisa e tal. Aí levei e aproveitei e falei o quê? Vou fazer tudo que tem pra fazer no carro. Já que ela não faz. Vou deixar nenhuma pendência. Pra ela ficar rodando por mais alguns anos aí. Sem muito estresse. Aí o que que eu fiz? Troca de óleo de motor. Só de óleo de motor esse carro pega 9 litros de óleo. Óleo de motor, filtro de motor, filtro de combustível, filtro de ar, filtro de ar-condicionado. Líquido de arrefecimento. Troquei todo, drenei o antigo. Aditivo do líquido de arrefecimento. Coloquei também. Aí vem suspensão dianteira, amortecedores dianteiros, bieletas, puxins, coifas, batentes. Tudo que tinha que trocar na dianteira. Troquei o óleo do sistema de freio. Pastilha nova na dianteira e na traseira. Na traseira também amortecedores novos. O carro tá com a suspensão toda nova, toda revisada. Todos os fluidos foram trocados. Óleo de freio, óleo de motor, líquido de arrefecimento. É outro carro. Até o comportamento do carro aqui em Pirá, a estrada é horrível, o calçamento é horrível. É outro carro. O carro tá totalmente diferente. Agora, quanto custou fazer essa revisão? Não foi barato. Mas a gente tem que levar em consideração que não é um carro barato. É um carro caro. O carro que é um carro já antigo, o carro 2016, que continua com a tabela FIP muito alta. A revisão, galera, total ficou R$ 6.085. Realmente é caro. Mas se você parar pra pensar, a quantidade de coisas que foram feitas, a quantidade de serviços que a gente fez no carro, não é tão caro assim. E se você comparar com o preço do carro, realmente você vê que não é caro. É aquela questão. É um carro que você não pode pensar só no valor de comprar, consigo comprar e o de manter. Não é o mesmo preço de revisão, por exemplo, que você fazer num carro mais simples, num carro mais popular. É caro. É mais caro de fazer. Mas agora o carro tá todo revisadinho, os pneus trocados, tudo novo, tudo zero, pra minha coroa poder viajar tranquilamente, sem se estressar, sem agonia, sem correr nenhum risco. Vamos terminar aqui e ficar pronto a troca dos pneus. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Valeu! Aproveitar que tá sem a roda, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pastilinha nova no lugar, um ovo tecedorzinho novo, com o swap no lugar. Tudo novo aqui, trocado. Cadê as bieletas dele? Beleta, aqui também a bucha, trocada nova, tudo revisadinho, tudo novinho, tá batendo mais nada, tal tá, zero, 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 zero de novo. Atrás também, atrás não vou conseguir mostrar porque ali tá vendo? Pastilhazinha nova também, ali atrás. Aqui também amortecedorzinho novo, aqui no lugar. Tá, tudo show de bola, no padrão que tem que ser. Botei os dois que estavam melhorizinhos. Ainda tá pra rodar bastante no fundo. E aí os dois novos vão lá pra frente. O brother acabou de trocar esse aqui, botou. Esse aqui vai voltar pro step, esse é o step. Tá até vencido esse pneu. Vai voltar pro step e o redor novo fica aí na frente, aí. Pode ser. Alinhar e já fui. O pneuzinho já no lugar, tudo tocado. O step foi de volta pra trás. O pneu novo ali na frente. Agora dá uma cara... Dá uma cara da bom o pneu novo, né? E agora vai alinhar. Vê se abalancear, fazer alguma coisa. Vamos fazer aí. Então é isso, galera. É esse que foi o vídeo de hoje. Mostrei a vocês um pouco aí da minha rotina, da manutenção da Pajero. Quanto se gasta pra manter um carro desse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, se inscreve aí no canal. Deixa o seu like e ativa o sininho pra você receber notificação toda vez que eu fizer um vídeo novo. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Bora! Tchau, tchau.